Marca lá, corte, na cor azul, segura A bola não acabou, foi? Abraçou Coutinho 911 Tá louco A bola não acabou, foi? A bola não acabou, foi? Coutinho 911 Fizeram a bola do departamento Tá final, vamos atingindo aqui Vamos atingir em casa Aquela coxa na cor azul, escura São braços da estação, a porta das pessoas e veículos que falam o semáforo Deve ser lá na cor Cuidado, a gente vai dar trânsito lá Dá um sentido também, doutor, não é a ameaça Seja bem, não está informando, quer sério? Vamos fazer contato, quer sério? Vai fazer contato Pegar aqui, pegarmos o trânsito para a gente pular na ponta Se você não já volta Cruzamento do farol Vamos lá andando aqui Não vou nem levar a ameaça Volta esse último QTC ou não? Não, porque é sério Chegou mais duas reterrações que estão ocorrendo CGP4 pelo interior do metrô Vamos fazer contato ali Todos os roubos que teve, a gente fez contato com eles aqui Eles falaram, ah, vieram aqui e pularam para trás Fularam para trás? Uma das vezes Falou que não, tá suave aqui em cima Vamos lá, a B03104 Será que tem o que tem agora? O que tem agora? A B03104 Tá o primeiro goleiro O estado mudou Será que ele tá acorradinho? Tá com a mão na cabeça aí Abre as pernas Abre as pernas Eu vou revirar até que tivesse aberto aqui Cadê o radinho? Não tem rádio não, filho Como se nós nunca tivesse pego esse no radinho Não tô trabalhando Não tá trabalhando Eu vou pustar aqui, tá bom? Não tem nada não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.